Bom dia, mamudada, bom dia a todos que trabalham na terra, no mar e no ar. Irmão de Repaidegua, Irmão de Amandega, Irmão de Amandega, Irmão de Amandinha, Irmão de Amandinha, Irmão de Amandinha, Chamanacalanga, Petra Mura, Carralho de Pau, o carro daqui tem minhas, olha logo, mamudada. 24, mamudada, 24 de setembro, olha aí, Isadora, mudou o tempo ou não mudou? É bom pra saco de bro, mamudada, às vezes já mudou pro sul, mamudada. Aqui na ilha pode mudar de um dia pra outro, uma hora pra outra, mamudada. Mas ainda vamos ver se dá pra defender a lambaca. É, bem, foi bonito ontem, muito bonito boiado, mamudada, é um sinal de tempo. Mas vamos ter que ir pra fazer no chão de domingo. Vamos ver se dá pra defender a lambaca, mamudada. É, bem, olha os países baixos pra ler assim. Ah, Nayara, hoje as coisas do atoleiro, vai aqui, quem sabe a gente não faz aquele atoleiro adubado. Só se pegar peixe, mamudada, é, bem. E se for dentão, tem ideia pra pegar um dentão, mamudada. Não tem peixe melhor no atoleiro que nenhum dentão, não. É mais gostoso que assim, ó. O ventilador tá tolando os arreios, adora. Não tem mais coisa, tá tudo aqui, tudo aqui. O goi do atoleiro, quem sabe, a gente pega um peixe pro atoleiro outro. Mas vamos batalhar, ontem, quem sabe. A geral, mas vamos ter guerreira brasileira no chão da churumiga. Aqui é o fomeiro que eu não estava, você não andando, ele andando, bebendo, Felipe. Duro, meu, tá vendo, até duro, tolando os arreios. Aí, cara, eu já passava, eu já sei, pra cá, ele tá pra cá, pra não comer, eu tô muito, né, senhora? Tá duro, meu, tá? Vai, cara. Vai, cara, vem. Vai cá, Renan. Vai, Renan, meu Deus, Renan. Vai, Renan, por favor. Vai, Renan, por favor. Não, não, Renan, pega o pé, o pichete tá de lado, Renan. Vai lá, ainda, vai dobrar. Vai, não, vai dobrar. É, deu um do Renan. Se disse o quê, Renan? Flapada. É, velho, já tem um, seu Maurício. Estamos apontados, a água ficou suja, a onda. Mas ainda vou mergulhar, já tem um peixe do atoleiro. Ela saiu uma, uma no currículo, meu Maurício. Vai, curta a água, a água já tava até boa em cima. A água já tá toda branca. Tudo vinha pro outro, Renan. Mas vamos ver se a gente sai por aqui, tudo mergulho. Mas depois a gente sobe mais pro norte, vamos ver. Olha, irmão, o cara já saiu o trem de mergulho, agora a água tá suja hoje, meu Maurício. É do vulto. Mas já vim os quatro desses e a água já puxa pro norte, mudou tudo. Está saindo o quê, Renan? Está na olhada boa. Está saindo o que é na olhada boa. A água é suja. Aí anda em Wanderlei, já saiu o trem de mergulho de curso. Vamos batalhar. Renan, 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 Renan pro rapaz. Deixa eu estar enganando aqui, o negócio não está batalhando. Está ali fundo, irmão. Aqui saiu quatro peixes. Está ali fundo, eu vou atingir o quatro neve, eu vou ver a pessoa. Agora tá suja. A gente fica o abalhado, tu vai levar uma, duas formas. Tem que atirar no fundo. O que mais que eu tenho com a visão? Vamos procurar uma lá mais clara, irmão. Talvez isso aí vai morar agora. Vai ter peixe do ortoleiro. É cavernoso, Zatóra. Olha pra aí como está o tempo hoje, vamos dar. É cavernoso. Está adorando o carreiro, irmão. A gente está batalhando. Pode dar o quatro não dá, mas vamos ter que batalhar. Está saindo o quatro, a pessoa vai continuar, vamos dar. Vamos aqui no ponto. Agora nada, não fala se a mocha. Vai aí, montana. A água está nadinha. Vamos para outro ponto, montana. Não mergulhei nesse negócio. É nada, a água até ali, montana. Não faz dia nada. Vamos para aí como vem. Está parando o carreiro. Já vamos fazer um curso ali para a gente largar, montana. Vamos ver se pega mais um joio, quem sabe. O cara hoje está cavernoso. Está sentindo o que, irmão? Está sentindo o vento, pô. Está sentindo uma parada, montana. Está sentindo uma parada, montana. Vamos ver se euve que vai pra cavernoso. Acho que é dura essa mocha. Uma mocha que revestime de um curso ali. O cabelo é enorme, meu. O cabelo é enorme, meu. Toda a gente ela pesou 25 kg de serra. Quando a gente ela pesou 25 kg de serra, o目 é com o pé, meu. Está com toda mocha. O cabelo é de atoleira, montana, canculo, serra e galega. Cadê uma graxinha, meu irmão? Tô no sete... Sete serras Uma velha juba E um todo mundo, meu irmão Sabe quanto eu morro? Já deu a nota E eu não pego mais de casinha Mas não saiu nada Aí já foi Viu, meu irmão? Ai Deus, é bom o tempo todo Você gostou, tá maravilhoso Olha aí, meu irmão Já tá de nota, meu irmão